Não, Forza Horizon 1 é mais bonito. Vamos lá, cara. Vamos para esse jogo aqui. Veredito, Veredito. Meu Deus do céu. Mano, esse gráfico aqui não dá. Que isso, maluco? O gráfico para Xbox One não dá, velho. A jogabilidade é boa, mas o gráfico... Esse gráfico aqui não compete com nenhum jogo que eu conheço, assim... Que eu jogo, pelo menos. Forza Motorsport, Forza Horizon, Mid for Speed, Grid. Esse gráfico aqui não chega nem perto do grid que a gente tem aí. Que é uma piada. A jogabilidade é... Assim, um cara que pegar esse jogo aqui e procurar por jogabilidade, ele vai ter. Agora, o gráfico no Xbox One... Ele não vai encontrar o gráfico nesse jogo aqui, velho. Tem muitas... Tem... Não sei, velho. Tem algumas coisas que aparecem na tela do nada, assim, soma. Parece que dá drop de FPS. A jogabilidade é muito boa, cara. Não tem nada de Project aqui. Esse jogo, eu tenho quase certeza que ele não é para quem joga no volante. Achei engraçado. Foi o Sterin fazendo esse jogo aqui. Jogando com óculos de realidade virtual. E no Fanatec, né? Eu... Nossa, velho. Você tá de brincadeira. Você tá fazendo isso aí pra quê? Isso aqui é o jogo mais arcade que eu já joguei... Esse ano. Assim, com esse tipo de categoria. Porque eu joguei o grid. Olha o FPS. Parece que tá caindo. A sombra tá meio zoada. A textura, velho. Parece que tem alguma coisa escura contornando o carro. Tá vendo? Vai competir com quem? Com o Fosa Motor Esporte? Esquece. Fosa Horizon? Esquece. Need for Speed Heat? Não tem nada a ver, né? Mas... Porque aqui é um circuito, né? Com o grid... Com o grid ele ganha. Ele ganha do grid. Eu tô jogando sem assistência nenhuma aqui. E eu tô conseguindo controlar o carro de boa. Freou o ABS desligado. Contração desligada. A jogabilidade é muito boa, cara. Superou minhas expectativas. Ai, gente. O que vocês estão falando? É agora que eu olhei o chat aí. Superou minhas expectativas. Gente, eu não tô zoando. A jogabilidade é boa. Mas a otimização pra Xbox One... Quem joga no Xbox One X aí... Compra. Pode comprar. Eu comparei. Se eu tivesse jogado no Xbox One X. Agora no... No... Eu não sei no X. Mas no FET... Estão vendo o gráfico aí, velho. Estão vendo o gráfico aí. Não dá. Não dá pra jogar. Dá. Dá pra jogar. Tipo assim. Dá pra jogar? Dá. Dá pra jogar. Mas e aí, velho. Eu tenho um Fosuza Motorsport 7. Eu tenho um Fosuza Horizon 3. Um Fosuza Horizon 4. Entendeu? Não dá nem pra competir com eles. Fosuza Horizon 2. Fosuza Horizon 2. O gráfico dá de 10 a 0. 7 a 1. Vai. 7 a 1. Repara a sombra, velho. Em alguns momentos, ela fica meio que... Pela mesma coisa eu tô sentindo aqui. O FPS, ele é mais suave do que... Zoado, né? E esses pontinhos que ficam na pista... Te dá um acerto, um ponto de referência. Apesar que eu conheço o circuito e que tá ajudando muito. Outra coisa que eu acho terrível nesse jogo aqui... É a quantidade de pista fictícia. Eu não gostei nem a pau. Principalmente na introdução do jogo, velho. Eu já fiquei irritado... Com a quantidade de pista fictícia. Já te dá aqueles carrinhos manto. A inteligência artificial, você não entende nada. De Project Casa aqui, mais uma vez, não tem nada. Olha, velho. Eu não fico dando um extremo FPS. Terrível. Ah, outra coisa. Feedback do controle aqui. Eu não... 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 Não passa feedback nenhum. Não tô sentindo nada aqui, ó. No controle. Só na hora que eu subo na zebra. Eu encosto na zebra aqui, sai um pouquinho da pista, eu sinto um pouco. Mas o balanço do carro, o motor... Isso tudo tem no Forza Motorsport. Agora vocês já aprendeu esse meme aí, né? Achei engraçado isso. Tipo assim, o feedback da pista que você tem no Forza Motorsport. Acho que até o Project Casa 1 e 2 no controle, você tinha um feedback da pista, né? Até o... Até o Forza... Não... O Forza Horizon 1, o feedback do controle, 10 a 0. Aqui você não sente quando o carro tá perdendo a aderência. Isso é terrível. Até o Formula 1 tem isso, eu já disse. É... Velho, é lamentável, né? Mas assim... Pro Xbox One X vale, né? Mas o cara que joga no Xbox One X, ele tem o Forza Motorsport. Ele tem o Horizon. Ele não vai querer. Agora quem joga no PlayStation, quer jogar no controle e tal, e ser competitivo, porque a gente sabe que o Gran Turismo pra ser competitivo é no volante. É uma opção interessante. É uma opção interessante. Sensação de velocidade muito boa. O gráfico é da hora. O gráfico é da hora, não. O gráfico no Xbox One é lamentável. Sensação de velocidade. Jogabilidade é boa. Gráfico terrível. Olha esse FPS. Olha isso, olha isso, olha isso. Mano, olha... Cara, vai explodir. Meu Deus. Vocês viram isso? Vocês viram isso? Mano. Não dá. Isso aqui não dá. Não, isso aqui não dá. É uma falta de respeito com o consumidor do Xbox One. Em outras plataformas dá, mas aquilo ali pra mim foi uma gota d'água, velho. Eu não recomendo isso aqui, não. Não recomendo desse jeito aqui. Cadê? Depois daquilo ali, tá doido, vai, tá sacaneando com o consumidor. Joga esse trem no lixo. Não compre. É o título do vídeo. Não compre isso aqui. E depois do vídeo. E aí E aí